OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 7 de março O título de hoje é Quarto Seguro Leitura Bíblica Salmo 27 Do versículo 1 ao versículo 3 Versículo chave Salmo 27 Versículo 5a Em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo Em países onde há grande Ocorrência de terremotos, furacões Ou ataques terroristas São comuns os chamados Quartos de pânico ou quartos seguros Cômodos com portas E paredes blindadas e equipados Para proteger pessoas sob algum Tipo de ameaça Esse tipo de abrigo também é procurado Inclusive no Brasil Por pessoas preocupadas com a violência das grandes cidades Dependendo dos suprimentos e recursos colocados desses espaços É possível resistir ali por um bom tempo Até que a situação externa esteja normalizada Ou socorro chique Quando os dias maus nos surpreendem E o nosso mundo particular é chacoalhado Não há alternativa humana que nos proteja de forma efetiva Só Deus é fortaleza inabalável Quando nossas estruturas se abalam E tudo parece ruir ao nosso redor Há quem se refugia nos vícios No trabalho, nos amores Nos remédios, nas compras Essas e outras opções parecem trazer um breve alívio Mas não produzem segurança permanente São no máximo uma fuga Jamais um lugar de descanso Quando nos sentimos vulneráveis diante das ameaças da vida A certeza de ter o Senhor ao nosso lado é o que elimina o medo Podemos tomar medidas protetivas em vários aspectos Mas, se não é o Senhor que vigia Será inútil a sentinela montar guarda Salmo 127, versículo 1 Quem possui um quarto de pânico Está temporariamente imune aos perigos de fora Mas não pode se sentir totalmente ileso e relaxar A maior preocupação de uma pessoa trancada nesse tipo de abrigo É quando sairá de lá E como fazer contato com alguém que possa resgatá-la O Senhor não nos coloca num quarto e nos deixa lá Esquecidos à própria sorte O nosso esconderijo só é seguro porque Ele está lá Ele mesmo é o refúgio E mais que isso Ele não é um simples quarto blindado Mas um castelo forte Não existem proteção e segurança longe de Deus Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2